Olá, passa já convosco. Vou compartilhar com vocês aqui em Marcos, no capítulo 11, versículo 14, que diz assim E Jesus falando, disse a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. A lição que Jesus nos deixa é que viver de aparência é um perigo mortal, pois folhas sem frutos é um convite ao desastre. A grande questão é, por que Jesus condenou a figueira por não dar mais frutos e secar? Por que aquela figueira estava fazendo propaganda enganosa? Prometiu que não entregava. Em uma figueira, a fruta é formada e depois aparecem as folhas. Jesus esperava encontrar frutos naquela figueira, que estava cheia de folhas. Jesus a condena, como se estivesse condenando a hipocrisia daqueles que têm folhas, mas não frutos, têm aparência, mas não vida. Folhas não satisfazem. Jesus tem fome de encontrar frutos em nós. Quando estamos firmados em Jesus, os frutos são produzidos. Jesus nos traz uma poderosa revelação no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, onde diz Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada poderás fazer. Finalizo com algo para refletirmos. Quais os frutos que estamos produzindo? Deus abençoe.